Não compre um torno usado antes de ver esse vídeo até o final. Você quer comprar um torno usado e tem medo de cometer um erro? Você tem dúvidas sobre o que é que tem que ser verificado antes da compra ser realizada? Você é iniciante, não tem ainda muito conhecimento sobre torno e não pode gastar dinheiro à toa? Então, esse vídeo é pra você! Você ainda não sabe qual é o tipo de torno que você precisa? Você ainda não conhece as partes de um torno, não conhece a nomenclatura de um torno? Então, você precisa conhecer duas coisas primeiro. Dê um pause nesse vídeo aqui e com o botão direito do seu mouse, clica aqui em cima nesse card. Você será direcionado a um vídeo que explica tudo sobre nomenclatura de torno e a função de cada uma das peças de um torno. Esse conhecimento é essencial e primário. Você precisa dele. Passo número 2. Agora que você já conhece as partes e os nomes das partes de um torno, faça a mesma coisa. Dá um pause nesse vídeo aqui e com o botão direito clique nesse card que está aqui em cima. Com esse vídeo aqui em cima, você vai aprender 19 dicas fundamentais que você tem que conhecer antes de comprar um torno. Beleza, agora você já conhece as partes de um torno, já sabe o nome delas, já fez uma listinha dos itens essenciais que o seu torno precisa ter. Então, vem a pergunta. Compre um torno novo ou usado? Hoje, nós vamos aprender juntos todos os detalhes que precisam ser verificados antes de você comprar um torno usado. Depois de assistir esse vídeo até o final, você vai poder fazer uma listinha com todos os itens que você tem que verificar. Então, você está se perguntando, faça um investimento alto e compre um torno novo ou vou mais na humildade e compre um torno usado? A resposta a esta pergunta é outra pergunta. Qual é o nível de precisão que as peças que você vai fazer exigem? Você precisa de peças extremamente perfeitas, milimetricamente ajustadas, sem nenhum tipo de falha? Se a sua resposta for sim, então parta para um torno novo, que vem zerado de fábrica, onde um profissional vai fazer a instalação para você, todo ajustado. Porém, se as peças que você vai fabricar não precisam ser completamente perfeitas, até admitem um errinho, uma folguinha, eu estou falando coisa de centésimos de milímetros, sabe? Coisa pequena. Se você não precisa dessa super perfeição, legal. Dá para comprar um torno usado, em boas condições, com um preço bem mais acessível. O propósito do vídeo de hoje é compartilhar com vocês os itens que você deve verificar antes de comprar um torno usado, mas mesmo assim, em boas condições. São 15 dicas essenciais para você verificar. Vamos ver cada uma delas. Dica número 1. Parece até idiotice falar isso, mas é a melhor de todas elas. Se você tiver condição de levar um profissional, um torneiro mecânico, perfeito. Este é o melhor cenário. Paga para ele uma diária, 100 pila, 150 pila e peça para que ele faça uma análise do torno que você está querendo comprar. Dica número 2. Teste todos os botões. Mexa mesmo. Ligue o torno, desligue, aperte tudo. Veja só. Tem o botão de liga e desliga aqui, ó. Liga, desliga, inversor. Tem as alavancas. Mexa em tudo. Veja tudo. Veja aqui. Aperte todos os botões que o torno tem. Faça o teste de cada um dos itens. Dica número 3. Pergunte para o vendedor quanto tempo aquele torno está instalado naquele local. Por que fazer essa pergunta? Porque se o torno não estiver instalado corretamente, ele pode estar torcido. E isso significa que ele perdeu a geometria. E um torno sem geometria não serve para nada. E como é que você verifica a geometria do torno? Muito simples. Você vai precisar realizar três coisas. Primeiro, verifique se o torno está alinhado horizontalmente na posição longitudinal. Dessa forma, pegue um nível e coloque sobre o barramento. Ele precisa estar perfeitamente na horizontal. Depois disso, você pega esse mesmo nível e coloca aqui em cima do carro principal. Ele também precisa estar perfeitamente na horizontal. E por fim, coloque o nível aqui sobre o carro transversal. Ele precisa estar perfeitamente na horizontal. Se essas três medições acusarem perfeição, significa que o torno não está torcido. As chances dele estar geometricamente perfeito são bem maiores. Se você encontrar alguma torção, coloque o pé para trás. E vai mais devagar. Dica número 4. Verifique se o rolamento da placa tem folgas. Como é que eu faço essa verificação? O rolamento da placa é esse aqui, pessoal. É esse rolamento que fica aqui atrás da placa. Ele fica ali, escondido ali dentro. E como é que você verifica se ele tem folgas ou não? Você pode fazer três testes. Primeiro e o mais fácil de todos eles. O teste do barulho. Um torno tem que trabalhar sempre silencioso. Ele não faz barulho. Então, ligue o torno e veja se ele faz barulho. Esse é o barulho de um torno perfeito. Claro, o meu torno é novo. Por isso ele não faz barulho. O rolamento está perfeito. Mas como que é o barulho de um rolamento ruim? O barulho de um rolamento ruim é esse aqui. Vem comigo. Esse aqui é um torno de madeira que meu pai fez. E faz mais de 30 anos que a gente não mexe nele. E eu sei que ele está com o rolamento estragado. Eu vou ligar ele e vocês vão conseguir escutar o barulho que faz um torno com o rolamento estragado. Escutem só. Será que vocês conseguem comparar o barulho de um torno perfeito com o barulho de um torno estragado? Beleza, esse é o primeiro teste. Um torno perfeito não faz barulho. Segundo teste. O teste do copo d'água. Você pega uma garrafa, enche ela de água bem molhadinha e coloca em cima do torno. A água não pode vibrar quando o torno estiver funcionando. Vamos esperar ela se acalmar. Nós vamos ligar o torno. Ela vai dar uma agitação normal por causa da inicialização do serviço. Mas depois ela tem que ficar paradinha. Olha só. Acompanhe aqui e veja a água. Teste número 3. O teste da alavanca. Se você tiver condições de pegar um pedaço de madeira e colocar bem aqui. Daí você coloca a sua mão aqui. Este meu braço é a madeira. E esta, a minha mão, você coloca aqui. E você força. Você faz uma alavanca e vê se isso daqui se mexe. Se isso daqui se mexer, o rolamento está estragado. Vai te dar um grande prejuízo? Não. Às vezes dá para trocar esse rolamento. Mas se estiver perfeito, é um custo a menos. Item número 5. Verifique o barramento. Verifique o barramento. O barramento são estes dois trilhos de metal. Eles têm que estar em perfeita condições. Qualquer falha aqui no barramento significa uma falha na sua peça. E quanto maior a falha do barramento, maior o defeito que vai sair na sua peça. Em geral, esta parte do barramento aqui, da metade para cá, do torno, ela fica muito mais gasta do que a parte de lá. Então, você sempre verifique aqui embaixo da placa. Como a maioria das peças são usinadas aqui na placa, e este carro transversal fica bem aqui em cima, esta é a área mais utilizada do torno. Portanto, é a área que mais gasta. O barramento tem que estar ok. Número 6. Verifique se a geometria da placa está alinhada com a geometria do barramento. A grosso modo, o que significa isso? Significa que o centro da placa tem que estar perfeitamente paralelo aos barramentos. E como é que você vai fazer essa verificação? É da seguinte forma. Primeiro, você escolhe um pedaço de ferro bem maciço, bem duro e bem reto, como este aqui que eu tenho. E instale ele ali no torno. Depois de instalado, você vai dar alguns passes ao longo de toda a barra. E não use contraponto para isso. E o passe que você vai dar vai ser bem suave. Você pode colocar o torno no automático e deixar ele dar o passe bem tranquilo. Muito bem. Depois que você der um passe completo, pegue o seu paquímetro e faça pelo menos três medições. Uma na ponta, Uma no meio E uma no começo. Se as três medições forem iguais, significa que a peça está perfeitamente alinhada com o barramento e o torno está ok. Se as medições derem diferença, significa que a placa e o barramento não estão alinhados. Para um torno ousado, é quase impossível encontrar esse alinhamento perfeito. Não significa que o torno não preste. Isso também pode ser ajustado. Pode ser que financeiramente compense para você. Você consiga usar o torno mesmo com este desalinhamento. Ou gaste pouco dinheiro e consiga mandar alinhar. Número 7. Verificar o alinhamento da placa e o carro transversal. Para verificar o alinhamento da placa e do carro transversal, você deve pegar um disco. Quanto maior for esse disco, melhor será o resultado desse teste. Instale o disco no torno. Aproxime o carro principal até a peça e dê um passe. Após você dar um ou dois passes, passe uma lixinha bem suave e faça esse teste aqui, ilustrado no vídeo. Nesse teste, nós estamos medindo as imperfeições da face da peça recém usinada. Muito bem. Quanto menor for a oscilação mais perfeita, ficou a peça. Isso significa que o seu torno está perfeitamente alinhado com o carro transversal. Difícil encontrar um torno usado em que este resultado seja perfeito. Não significa que o torno seja ruim. Pode ser que sirva para você. Mas o ideal é procurar o menos oscilação possível. Dica número 8. Verifique todos os volantes e vejam se eles têm folgas. Volantes são essas peças aqui. Isso sempre tem que estar o mais justinho possível. Cada movimento que você faça aqui tem que representar um movimento aqui em cima. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Reparem que mesmo que eu faça um movimento mínimo aqui, aqui na frente, ele já acusa o movimento. Olha só. Quanto menos folga tiver, melhor estado de conservação está ao seu torno. Dica número 9. Verifique o fuso e o estado em que ele está. O fuso é essa barra aqui. Geralmente, ela está bem desgastada nesse começo por causa do uso. Então, veja se essas roscas estão exatamente iguais umas às outras. Elas têm que estar o mais perfeito possível. Se não estiver perfeito, dá para trocar esse fuso, mas é um dinheirinho a mais que você vai ter que gastar. No meu caso, o fuso está novo e está perfeito. Dica número 10. Verifique as engrenagens dentro do trem de engrenagens. Se faz muito barulho, é sinal de desgaste. Pegue as engrenagens e verifique se elas estão com sinais de desgaste. Eu tenho aqui uma engrenagem nova. Ela tem que ter essa aparência. Todos os dentes estão com todas as quinas bem vivas. Significa que a engrenagem é bem nova. Se por um acaso estes dentes estiverem com essas quinas desgastadas, significa que essa engrenagem já tem algum tempo de uso. Quanto mais desgastado for estes dentes, mais falha pode aparecer na peça que você esteja usinando. Então, abra o trem de engrenagem, passe um paninho e verifique tudo isso. Dica número 11. Verifique se a pessoa que vai te vender o torno também está te entregando um kit de engrenagens completo e em bom estado. Se você precisar fazer alguma rosca no seu torno e tiver faltando uma engrenagem ou se ela estiver em um estado ruim de conservação, vai ser um dinheiro a mais que você tem que gastar. Para você saber qual é o kit de engrenagens que acompanha o torno, você tem que pegar um manual de instruções. Leia no manual de instruções as engrenagens que acompanham o torno. Isso é bem importante. Dica número 12. Verifique o desgaste das correias de velocidade. Correia de velocidade é isso aqui. Isso aqui é uma correia de velocidade. Veja o estado delas. Veja se está aparecendo pontos brancos das linhas que ficam dentro dela. essa é uma correia nova. A correia nova tem que ter essa aparência que vocês estão vendo aqui. Se estiver muito desgastado, não significa que o torno seja ruim. Você pode comprar e não é difícil de encontrar e nem muito caro correias novas. Mas, se elas estiverem em um bom estado, melhor para você. Dica número 13. E essa é bem importante. verifique se os carros transversais e longitudinais possuem folgas. Isso aqui. Este aqui é o carro transversal. Se ele estiver com folga, ao empurrar ele, ele vai mexer. Se quando você empurrar, ele não mexer, significa que ele está justinho. E isso é muito bom. A mesma coisa com o carro longitudinal, que é esse cara aqui. Tenta movimentar ele com a mão. Se você não conseguir, significa que ele está justinho. E isso é muito bom. Quanto mais folga você encontrar nestes carros, mais desgaste eles passaram ao longo do tempo de uso. Mais imperfeições eles vão transportar para a peça que você está fazendo. Então, é melhor procurar menos desgaste possível. Dica número 14. Procure no torno pontos de oxidação. Isso pode indicar que esse torno não passou por uma boa manutenção preventiva ou foi instalado em um lugar inadequado. Dá uma olhada no torno inteiro. Procure pontos de oxidação no barramento. Veja se ele está em perfeito estado de conservação. Procure pontos de oxidação em torno da placa. Veja se ela está em um bom estado de conservação. Verifique o estado dos carros transversais e longitudinal. Veja se eles têm ponto de oxidação. acione todo o mangote. Coloque ele inteiro para fora e veja se existem pontos de oxidação. Dica número 15. E essa dica é importantíssima para você que vai querer economizar um dinheiro. geralmente quem está vendendo um torno usado parou de trabalhar com o torno. Lógico. Então, além do torno, provavelmente ele vai ofertar junto com a venda uma lista de acessórios. E isso é fantástico porque acessórios são caríssimos. Quanto mais acessórios você tiver, melhor para você. Então, verifique a quantidade e quais são os acessórios que estão vindo juntos com a venda. Olha só. Se eu fosse vender o meu torno, eu ia mandar todos esses acessórios. Kits de bedames, castanhas, brocas, lunetas e muitas outras coisas. Eu não sou um torneiro mecânico profissional, não faço só esse tipo de trabalho aqui na minha oficina. Mas geralmente quem está vendendo tornos são torneiros profissionais e possuem uma gama de acessórios formidáveis. Vocês podem economizar 5, 10 mil reais só em acessórios. Vale a pena dar uma conferida. Time, se você quiser ter acesso a uma playlist que fala só sobre o torno mecânico, nomenclatura, manutenção, como escolher o torno ideal para você, clica aqui no cantinho e se inscreva no canal. Você vai ter acesso a tudo isso. E aguarda alguns segundos, porque daqui a pouquinho vai ter um card no canto dessa tela, com uma playlist com vários vídeos só sobre esse tema. Clica ali, a gente já se encontra. Até daqui a pouco. eu vou